Oi galera, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho aí sobre como foi a minha história, estamos chegando agora a fim de ano, começa a passar um monte de coisa na cabeça, que 2020 foi um ano bem difícil pra muita gente e muito bom em termos profissionais pra outras, mas eu estou em um momento que a gente começa a refletir as coisas porque o ano passou muito rápido e ano passado, nesse mesmo período, foi que eu já estava morando em São Paulo, só que eu tinha ido pro Rio Grande do Sul pra passar o Natal e Ano Novo com a minha família e foi aí que eu sofri meu acidente, né? Eu cheguei, vou contar um pouquinho dessa história pra quem não sabe e pra quem não sabe também o motivo que eu estava afastada da estrada, eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês, pra o pessoal conseguir entender. Eu fui pro Rio Grande do Sul, acho que era uma sexta-feira, eu lembro que eu fui de carona com o pessoal da Bela Ver, que são meus ex-colegas, né? Pra quem não sabe também eu trabalhei um tempo lá, com o Thiago, tem até um vídeo aí no canal que ele contou essa história, como foi que eu comecei trabalhando lá e contou um pouquinho sobre, eu falei um pouquinho sobre a reprogramação que eu fiz no Golf GTI dele, que ele trouxe lá do Rio Grande do Sul pra fazer remap aqui em São Paulo comigo. E eu fui de carona com eles lá pro Sul, cheguei lá, a princípio era uma sexta-feira e eu lembro que no domingo tinha um evento em Garibaldi, um evento de caminhões, acho que era a festa dos caminhoneiros lá. Eu acabei indo nesse evento, mas eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei só até as 14 horas da tarde. E depois eu fui, como fazia sete meses que eu não ia pro Sul, tava com bastante saudade dos meus irmãos, né? Que eles moram em Farroupilha. E aí eu peguei, a gente foi fazer uma trilha, como eu gosto muito dessas coisas, lá na região da Serra Gaúcha tem muitas trilhas, cachoeiras, essas coisas. E em fevereiro de 2019, eu tinha caído do caminhão quando eu trabalhava na Dinom e tinha tido uma fratura no cóccix, que é no quadril. E eu tava praticamente 99% recuperada, tinha que fortalecer, começar a treinar de novo pra poder fortalecer o músculo, como a lesão foi grave, eu não pude treinar mais, eu pude fazer um monte de coisas, exercícios pesados, então tava, é bem frágil a nossa musculatura, acaba ficando fraca. Como eu viajava muito, ficar sentada o dia inteiro é horrível, né? E aí a gente foi fazer a trilha, lembrando, eu cheguei na sexta-feira e no domingo a gente foi fazer a trilha, domingo de tarde, e eu cheguei sexta-feira de noitinha já. A gente foi fazer a trilha, eu lembro que tinha um amigo do meu irmão que tinha feito uma cirurgia, não lembro se era no tornozelo ou joelho, e ele foi fazer a trilha com a gente de muleta, e eu ainda fiquei tirando sarro da cara dele, meu Deus, você vem fazer trilha de muleta, não sei o que. E aí a gente foi ajudar ele a atravessar, que tinha umas pedrinhas, tipo, tinha que pular pra não colocar o pé na água, pulava. E depois disso, a hora que a gente tava indo embora, eu acabei escorregando na pedra de uma cachoeira, foi um escorregão idiota, que não tem como explicar, era pra acontecer, porque a fratura que eu tive foi ridícula, eu tive um escorregão. Detalhe, eu não cheguei a cair no chão, gente, de tão frágil que tava no meu quadril devido à lesão e devido a ficar muito tempo viajando, sem fortalecer, sem fazer exercício nenhum. Eu desloquei o quadril e tive uma fratura na pelve, foi, tipo, trincou o osso. Horrível, horrível. A dor era insuportável e nisso, nisso natural de Santo Ângelo, que é mais interior ainda do Rio Grande do Sul, eu tive que... deixa eu ver aqui a entrada. O pessoal andando de moto. Deixa eu ver se eu acho a entrada aqui, gente, se não me pergunto. Aí, eu tive que, nesse dia mesmo, eu falei pro meu irmão, como ele recém tinha tirado a carteira de motorista, eu não queria que ele dirigisse na BR, sem dar umas aulas pra ele, pelo menos, né, que eu acho muito perigoso, o pessoal tira a carteira e vai pra BR, principalmente feriado, fim de ano, festas comemorativas, que o pessoal sai pra BR visitar a família e acaba fazendo merda na estrada e atrapalhando quem realmente tá trabalhando, que acontecia muito isso comigo de carreta. Por exemplo, você entra na BR a 20, 30 por hora e a gente tá vindo de carreta carregada, então é bem ruim. Ruim mesmo. Não deixem seus filhos saírem pra BR sem, pelo menos, dar umas aulas. Aí, eu falei pro meu irmão, mano, vamos pra Santo Ângelo porque eu estou sentindo muita dor e eu não sei se eu vou conseguir caminhar amanhã. Nisso, eu não sabia o que tinha acontecido, né? E aí, ele disse, tá bom então. Aí, a gente foi... Meu, o suporte aqui deu ruim, peraí. A gente foi pra Santo Ângelo, saímos, acho que era 6 horas da tarde de Farroupilha. Eu cheguei de Santo Ângelo, acredito que era mais 2 da manhã. E aí, nesse tempo... Nesse tempo, eu parei acho que umas 2, 3 vezes no caminho, porque eu tava sentindo muita dor e eu já senti que eu tava travando, que eu não ia conseguir caminhar mais. Aí, cheguei em Santo Ângelo, como eu tinha ido de surpresa, eu não tinha avisado a minha avó, né? E como eu tava sentindo muita dor, eu não queria preocupar ela, a gente acabou viajando de noite, sabe como é que é? Gente idosa, né? E se ela ver esse vídeo, eu acho que vai ficar brava, porque eu cheguei ela de idosa. Gente, minha avó tem 64 anos, então ela não é velha. Mas quando eu falo pessoal, eu acho que ela é muito velha. Ela acabou... Esse esporte tá muito ruim. Eu cheguei em Santo Ângelo e fui direto pro hospital. E... Chegando lá, pra variar, né? Depois que eu vim morar em São Paulo, eu cancelei... Na verdade, quando eu comecei a viajar, eu cancelei meu plano de saúde, porque era muito caro e só valia no Rio Grande do Sul. E aí, não valia nos outros estados, então não compensava ficar pagando o negócio. E eu cheguei lá, não tinha... não posso reclamar da cidade de Santo Ângelo, porque quando eu sofri meu acidente de moto, fiquei internada pelo SUS, acho que foi 15 dias, 10 a 15 dias. E o tratamento foi incrível. O médico maravilhoso salvou minha vida, né? Eu tive hemorragia interna nesse ano, um dia eu falo sobre isso. Aí eu cheguei no plantão, falei que não tava conseguindo caminhar, a gente fez um monte de exames, raio-x, né? Tomografia, ecografia, não sei qual que eram os outros exames. E aí, constatou nada, nada. O médico que tava lá disse que era especialista de quadril e agora um arrombado se atravessou na minha frente, entrou na principal sem dar seta, sem reduzir a velocidade, só simplesmente entrou. Se fosse alguém que vai se vindo mais rápido, já dava merda. E olha o que temos aqui atrás, um Mercedes. Um acelo. Está indo pra concessionária também, já tô chegando aqui. E aí eu cheguei lá no plantão, a gente fez exames, não falei pra minha avó que a gente tinha chegado e indo direto pro hospital, né? E aí, o médico falou, ah, fica de repouso cinco dias. Lembrando, faltava dois dias, três dias pro Natal. E aconteceu isso. Aí... Peraí que eu vou dar pausa aqui que eu vou entrar na Mercedes. Peraí aqui, gente. Já cheguei. Chegando lá, o médico falou, fica cinco dias de repouso sem levantar da cama, faz o mínimo de esforço possível, deu um monte de remédios e adorei, é insuportável. Aí, beleza. Passei Natal de cama, pra resumir do ano passado, então foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu tinha ido pra Santo Anjo pra visitar minha família, já fazia sete meses que eu não ia. E pra voltar a janeiro, começar a treinar, que eu ia voltar depois de dois anos também, pra fortalecer, fazer a recuperação direitinho. E acabou que só deu merda. Aí, passei o Natal lá e eu não ia passar o ano novo, eu ia passar o ano novo em Florianópolis com as minhas amigas. Aí, eu tinha que voltar pra Farroupilha. E o meu irmão queria ficar até o ano novo lá. E aí, eu voltei sozinha, dirigindo todo esse tempo, com uma fratura. E eu não conseguia caminhar direito, era horrível. Pra dirigir então, fiquei oito horas sentada no carro praticamente. Não, oito não. Oito horas é de ônibus. Acho que dava umas seis horas e meia, sete horas mais ou menos. Aí, eu voltei pra Farroupilha depois do Natal. Cheguei lá de noite. Eu lembro que era de noite. E no outro dia, a gente já viajou pra uma praia lá de... Eu esqueci o nome do Rio Grande do Sul mesmo. E no outro dia, a gente foi pra Florianópolis. Mas eu cheguei lá no primeiro dia e eu já tava com muita dor. A dor era horrível. E eu fui inventar de ir pra praia um dia. Chegou lá. De manhã... Um dia. Fomos pra praia. Era três horas da tarde. Eu já não aguentava de dor que eu caminhei na areia. Como tava com o quadril deslocado. Acabou forçando muito na hora que pisava na areia. E aí... Fiquei no sol quente. A inflamação, tipo, começou a queimar. Parecia que tava queimando o osso. Tava rasgando a pele. E foi horrível. Foi horrível. Então, resumindo. Eu tive que voltar pra São Paulo às pressas. Porque eu falei. Ah, não ia ficar lá em Florianópolis. Atrapalhar o ano novo das minhas amigas. Que iam ter que ficar cuidando de mim, né? Entre aspas. Elas iam querer isso. Mas eu não ia me sentir muito bem. Então, eu falei com os meus amigos até a Vitória. A Vitória e o Eric. Que eles têm caminhão. E aí, eles estavam subindo pra São Paulo. Deu muita coincidência. Eles estavam no evento do GBN. E aí, eles estavam subindo pra São Paulo. E eu falei. Não, então eu vou com vocês de carona. E vou pra casa. Vou fazer exame. Fazer ressonância. Ver o que que vai acontecer. Aí, resumindo. Eu subi pra São Paulo. No mesmo dia. Que tinha chegado em Floripa. Acho que era 6 da tarde. A gente subiu. Cheguei em São Paulo. 5, 7 da manhã. Eles tocaram direto. Dirigindo. E tinham que descarregar em Brasília. Se eu não me engano, naquela época. Então, tava muita correria. Meu Deus. Aí, resumindo. Cheguei em São Paulo. Não tenho família aqui. Agora tem a família do meu namorado, né? Que é minha segunda família. E... Meu. Foi horrível. Porque... Eu tive que esperar até dia 2 de janeiro. Pra fazer ressonância. Porque tava tudo fechado. Não tinha pandemia, né? Mas, mesmo assim, o pessoal tava... Todo mundo de férias. E aí, como não era emergência. Eu não conseguia fazer no hospital. E no hospital nem fazem ressonância, né? Porque é muito caro. Um exame muito caro. E não tem pelo SUS. Se tiver, deve ser muito difícil conseguir. Aí, eu tive que marcar pro dia 2. Aí, passei com os meus amigos no ano passado. Também me ajudaram muito. Que era da transportadora lá do frango. Que eu fiz algumas viagens. Então, eu acabei passando com eles. Mas, fiquei mal. Não conseguia fazer nada. Ficava só em repouso. Sentada. De boa. Quietinha. Mas, horrível. Horrível. As dores eram insuportáveis. E eu fiquei praticamente em 2020. Sentindo dores horríveis. Porque... Depois veio a pandemia. Começou... Tudo fechar de novo. E eu tinha iniciado meu tratamento. Aí, os médicos pararam de atender. Então, as dores eram insuportáveis. Graças a Deus. Eu tô finalizando o ano sem dores. Juro pra vocês. Foi um ano muito difícil. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Igual 2020. Tanto psicológico, emocional. Abalou tudo. Um dia eu vou falar sobre isso. Eu ainda estou em tratamento. Contra ansiedade. Crises de pânico. Foi um momento bem difícil que eu passei. Porque não tinha como me tratar. Os médicos todo mundo... Sem atender. E os tratamentos também muitos... Muito, muito caro. E aí, eu peguei... Consegui... Encontrar o Luquinhas. Que é meu fisioterapeuta. Que faz osteopatia. Gente... Claro que tem o Thiago também. Que é meu fisioterapeuta. Que me acompanha no Pilates. Me ajuda no fortalecimento. Mas a osteopatia foi o que me ajudou realmente a curar e tirar totalmente as dores. Gente... Três semanas de tratamento eu já fiquei zerada sem dores. Já colocamos o quadril no lugar. Não está saindo mais. Ele está... Estou conseguindo manter ele. Estou andando muito pouco de moto. Só o necessário. E a gente está conseguindo manter ele no lugar. Porque até o corpo se adaptar. Colocar as coisas no lugar depois de um período grande sem... Com lesões, né? Então é difícil. E resumindo. Eu estou conseguindo finalizar 2020 graças a Deus. Cuidando muito da minha saúde. Que é uma das coisas que a gente tem que dar prioridade hoje. E só uma coisa ruim que é esse negócio do coronavírus. Que eu vou ter que passar o fim de ano longe da minha família. Eu fui para lá só em julho. E como meus avós já são de grupo de risco. Eu vou evitar ir para lá. Por mais que eu estou me cuidando muito. Eu vou evitar ir para lá. Porque a gente não sabe. Vai ter contato com o pessoal lá. Vai estar toda a família reunida. Então eu vou evitar. E também porque tem que trabalhar, né gente? Tem que trabalhar porque as coisas não são fáceis. E... E é isso, gente. Eu sei que tem muitos colegas da estrada que vão passar o Natal e ano novo longe da família. Muitos que talvez há muito tempo não vejam a família. E eu sei o quanto isso é difícil. Quando eu estava viajando de carreta também. 2017... Não. 2018... 2017... 2018 eu passei na estrada. Natal e ano novo. Então eu sei o quanto é difícil. Todo mundo aproveitando. Com a família, enfim. Com os amigos. E a gente estava trabalhando, né? Mas foi um período muito gratificante da minha vida profissional. E admiro quem está aí na estrada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês consigam trabalhar em segurança. Lembrando, por mais que seja fim de ano, vai ter muito motorista bêbado na estrada por aí. Então tomem cuidado. E os motoristas profissionais, por favor, tomem Heineken sem álcool. Que dizem que é o sabor quase igual ao original. Só que sem álcool. Então vai ajudar na saúde de vocês. E vai ajudar aí também a não ter nenhum acidente, né? Que a gente vê muito cara fazendo merda na estrada. Estragando para os outros motoristas que são responsáveis. Então, gente, era isso. Quero agradecer de coração a todos vocês que me acompanham desde sempre. E 2021 que venha muita saúde. Muito trabalho que eu consiga levar para vocês. Muito trabalho também referente a caminhões que eu amo. E que a gente consiga aí se ajudar cada vez mais. Que essa família cresça. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo para ajudar a gente a crescer. E alcançar mais motoristas. Porque os conteúdos vão ser específicos. Vai ter um quadro específico só de caminhões. E que Deus abençoe todo mundo. Abençoe o Natal de vocês. Abençoe o Ano Novo. Abençoe seus filhos, parentes. Que a gente se cuide por causa desse coronavírus horrível, né? E é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Queria compartilhar com vocês. Que eu vou passar mais um ano aí longe da família. Mas que eles estão no coração aqui guardado. E estão em segurança. É isso que é importante, né? Então, um beijo. No coração. Amo vocês. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo respeito, primeiramente. Que o respeito é primordial. Eu sempre falei para os meus seguidores que eu prezo muito pela qualidade e não números. Eu sei que diariamente eu ainda tenho que bloquear muita gente por causa de comentários desrespeituosos. Então, eu prezo bastante a qualidade. E agradeço de coração o pessoal aí que manda mensagem de carinho, me dando forças todo dia. Vocês me ajudam a seguir em frente sempre. Que às vezes não é fácil a gente ficar longe de todo mundo. Mas é isso aí. A gente tem que buscar evoluir sempre quando a gente quer ter uma vida melhor e ajudar a nossa família, né? Então, Deus abençoe todo mundo. Tamo junto. E obrigado a todos aí que tem um carinho especial. E que vamos torcer que eu não precise mais apagar comentários ruins de pessoas que não têm respeito, que não sabem respeitar as mulheres, né? Que a gente consiga aí crescer cada vez mais impondo respeito e que os colegas consigam reconhecer a gente como se fosse uma família. Tá bom, galera? Beijo e tamo junto. Tchau, tchau.